Salve Brasil, pipipipipão dos cartões com mais um vídeo Vamos falar da conta Riachuelo Mediaway Quem sentou o dedo dessa conta, né pessoal? Rapaz, vai chegar o ano 2022 e cartão de crédito que é bom? Nada! Pessoal, mas está aparecendo empréstimo O Mediaway com a Riachuelo está enviando e-mail aí Para várias pessoas oferecendo empréstimo Amigo Paulo César recebeu aí o 600 reais de empréstimo Eu vou olhar o meu, se tem, né pessoal? Da conta Riachuelo Mediaway Promete cartão, pessoal Já está a sermejar aí, só de promessa Essa conta Mediaway, né pessoal? É uma financeira própria, né? Veja aí, ó Mediaway SA Crédito e Financiamento Aqui está o aplicativo, você vai baixar Tem pessoa que já tem essa coisa, já faz Eu mesmo já tenho, já está com uns 5 meses já Que eu tenho essa conta E outra, pessoal Essa conta, ela rende dinheiro, viu? Eu coloquei 30,00 lá Veja só, pessoal Vou mostrar para você ver, inspirou aqui, foi Então, vai ter que dar reteio Vamos botar assim aqui, volto já Pronto, pessoal Veja só Eu coloquei 30,00 na conta E tem disponível aí, ó 27 centavos Rendeu aí É a conta que rende dinheiro, viu? Olá, conta redeira É o Mediaway Aí quando você aparece empréstimo Ele está por aqui Mas veja aqui que não tem, ó Eu vou aqui em outros Aqui, ó Empréstimo Conta Mediaway premiada Conta remunerada, né? Eu clico aqui em empréstimo Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa Primeir pouco Meu contrato Solicitar empréstimo pessoal Vou aqui Deixa eu ver Empréstimo pessoal Você ainda não possui Limite pré-aprovado No crédito Em breve, nova análise Estará disponível para você Quem, 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 quem A manteiga Derreteu aqui Pupi Poco Empréstimo Nada, eu vou continuar Olha aí, ó Não tem pra mim aqui Pessoal, empréstimo não tem Cartão também Não tem Ainda disponível aqui Pupi Poco Eu só tenho 30,00 Que eu tenho na conta, né? Agora no Riachuelo Botei aí, ó Um limite De 2.800 e 10 reais Na conta Riachuelo Agora no cartão de crédito Da Mediaway É só débito Por enquanto Pessoal Eu recomendo abrir essa conta Que eu acho que vai vir crédito Dessa conta Pessoal Quem não sentou ainda ainda Senta o dedo Na descrição Link Vou deixar o link Da conta Mediaway Por enquanto Só empréstimo, né? Cartão ainda não tem ainda Para algumas pessoas Já liberou, viu? Para alguns funcionários E tal Liberou já Cartão de crédito Mas Pelo enquanto ainda O meu É só débito Aí, pessoal Pronto Só débito aí Tem 30,00 Da conta aí Do cartão Mediaway Parabéns Parabéns Paulo César Conseguiu aí 600 contos De empréstimo Hoje E está enviando Para várias pessoas Em meio Da Mediaway De empréstimo Pessoal Olha aí Olha aí Confira E veja Se as taxas Compensam aí E senta o dedo Com consciência E com responsabilidade Valeu Brasil Bom final de semana Bom sábado Até amanhã Até o próximo vídeo Valeu Brasil Tchau 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 Tchau